Deve existir algum lugar bonito Deve existir um lindo céu na terra Uma paz sem guerra pro mundo alegrar Deve existir um lugar no campo Um amor e encanto fácil de se amar Deve existir um lugar no campo Um amor e encanto fácil de se amar Vou procurar este lugar contente Vou plantar semente pra colher a flor Vou procurar este lugar correndo Pois estou morrendo nessa terra de dor Este lugar é a casa de Deus Que feliz com os seus vive cantando amor Este lugar é a casa de Deus Que feliz com os seus vive cantando amor Vive dando louvor Os anjos enclamou Adeus nosso Senhor Adeus nosso Senhor Adeus nosso Senhor Vou procurar este lugar contente Vou plantar semente pra colher a flor Vou procurar este lugar correndo Pois estou morrendo nessa terra de dor Este lugar é a casa de Deus Que feliz com os seus vive cantando amor Este lugar é a casa de Deus Que feliz com os seus vive cantando amor Vive dando louvor Os anjos enclamou Adeus nosso Senhor 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 Adeus nosso Senhor